E olha, 36 milhões de foliões estão curtindo o carnaval nas principais cidades do país. A expectativa é de que sejam movimentados 8 bilhões de reais neste feriado, maior valor desde 2015. Números que refletem o investimento do Ministério do Turismo na promoção do carnaval em todo o Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago está lá e tem as informações para a gente. Oi Alessandra, bom dia, que visual legal. Como é que está a movimentação por aí? Olá Carla, bom dia, isso mesmo. Está bem movimentado aqui, já tem bloco de carnaval na praia, está bem agitado. Então, é isso mesmo que você disse, o Ministério do Turismo investiu 1 milhão e meio de reais no carnaval. Nas semanas anteriores à festa, o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, fez visitas técnicas nos destinos mais procurados nessa época do ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, a CNC, serão movimentados 8 bilhões de reais na economia. Aqui no Rio, uma estimativa do Ministério do Turismo calcula cerca de 7 milhões de turistas visitando a capital fluminense neste ano. 77% deles são brasileiros e 23% estrangeiros, uma grande parte argentinos e chilenos. A ocupação média dos hotéis é de 89%. E o estado do Rio é o que mais arrecada durante o carnaval, seguido por São Paulo e Bahia, Carla. Tá certo, muito obrigada. Boa folia aí pra você.